O que vai chegar na atualização? Cara, as classes, menos a maga, vai receber buff em todas as skills. Vai ter skin nova, patch épico novo, correções de alguns bugs, raid nova, praça épico 10, mega, master, blaster, épica manutenção. Só faltou buffar a maga. Cara, eu fico pensando o seguinte, mano. Eu fico pensando o seguinte. Pô, mano, se eu fosse uma arqueira e estivesse chorando, eu não teria meus direitos. Mas eu sou uma maga, cara. Eu tenho meu direito de reclamar e de chorar dessa atualização aí, mano. Pô, vai tomar banho, cara. Eu não tô chorando não, mas é real mesmo, véi. É um choro sincero, cara. Mas merece um buffzinho. Então, tal tamanho não melhorou muita coisa, quase. Ah, Guto Show, melhorou mais do que a maga, tá ligado? Tipo assim, o ult de vocês é meio ruim de acertar, tá ligado? Vocês fazem assim, ó. Come, come. Ah, o que a gente faz? Pode desviar? O bagulho passa. Aí você fala, vamos ouvir! Aí acabou. Pelo menos agora não vai dano. A arqueira foi a pior? Ah, mano, a arqueira dá um dash extra, mano. Você tá de sacanagem? A maga já reduz o cooldown a zero, mano. Pra que você ia querer recarregar o bagulho em 5% de chance? Horrível, velho. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br. E aí